Bom dia a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos hoje tratar um tema que eu acho que é de extrema importância, talvez um dos temas mais importantes que nós tenhamos abordado aqui no Vida Inteligente Interativo. Por que eu digo isso? É porque hoje nós vamos dar a entender o que acontece nesse tipo de manifestação, que a gente vê constantemente em grupos principalmente espíritas. E antes de eu cumprimentar vocês, quero lembrar que nós em absoluto, em absoluto queremos ir contra a nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, nenhuma religião. O objetivo do Vida Inteligente sempre foi desmistificar, desmitificar e trazer informação sobre diversos temas. Eu, por exemplo, já durante a minha vida passei por diversas escolas e a doutrina espírita foi uma delas. Trabalhei por muito tempo lá, gostava do que eu fazia, e eu acabei saindo, me desligando, por uma única razão, que é o que nós vamos comentar hoje aqui. Que era exatamente, quase todos os lugares que eu ia, eu tinha capacidade, é um dom que eu tenho, de verificar a mistificação. E eu não conseguia conviver com a mistificação. E algumas outras pessoas, mais elevadas do que eu, diziam, puxa, você tem que entender o processo de cada um, por que a pessoa está mistificando, isso aqui eu não tenho que entender nada. Eu não tenho que entender nada. Eu sou daquela linha de filosofia que diz os incomodados que se retirem, foi o que eu fiz. Eu não preciso entender por que fulano, beltrano, está mistificando. Ele caiu fora e acabou. Outros vão entender. Então é isso. Então hoje nós vamos abordar um assunto de extrema importância. Inclusive, eu tenho a ousadia de dizer que muitos médiuns vão adorar ouvir o que nós temos aqui para falar hoje. E eu acho que vai ajudar muita gente. Então tá. Esse aí estou de óculos para esconder os olhos hoje, tá? Para dar um ar mais místico. Bom, vamos lá. Esconder minha alma hoje para vocês. Bom dia Adélia, bom dia Walter Santos, Márcia Pereira, Francisca, Simone, Nilta, Cláudio de São Paulo, Norma, Lígia, Valsir, Rony Bambi, Renata, Eloneida, André, César do Rio, Liz Andrade, Alexandre, Simone, Balian, Renato Fonseca, Márcia, Sidney, Jorge, Pablo Augusto que está de volta e Kudelbock. Muito bom. Virei artista? Não, eu sou artista. Bem, acho que é o Jorge que está aqui. Só tem um Jorge, né? Só tem um Jorge, que é esse irmãozão Jorge Antônio Ouro. E que amanhã vai estar conosco dando sequência ao tema sobre... O que é o tema de mim? Puxa. Isso, caixa, caixa. Isso, vou te contar. Para o lado de Bagdá. Bem. A palavra... Eu vou entrar, trouxe alguma coisa importante que eu vou compartilhar com vocês. E nós vamos falar sobre diversos aspectos. Vamos começar primeiro por um outro. Hoje nós vamos um pouquinho além do horário, tá? Já estou avisando para vocês que o tema é importante. E eu acho que dessa vez vai dar mais do que 20 ou 30 acessos que pôs pelo YouTube. Tenho certeza absoluta, né? Certeza absoluta não existe, tenho certeza, né? Que o tema é importante. Então, vamos começar, primeiramente, por essa faculdade, por esse dom que as pessoas dão o nome de mediunidade, né? Mediunidade, médium, significa intermediário. Intermediário entre o quê? Sei lá, né? Talvez seja entre o mundo do astral e o mundo físico, não sei. Aqui a definição que eu trouxe para vocês é a faculdade humana pela qual se estabelece a relação entre homens e espíritos. Não é... Bem visto aqui, ó. Toda vez que eu leio espírito aqui, pelo menos no meu entendimento atual, no meu entendimento atual, né? Quando a gente fala que existe uma relação entre homens e espíritos, ouça-se ou leia-se a alma, ok? Anima, tá? Vai ficar claro o decorrente da conversa. É a faculdade humana pela qual se estabelece a relação entre homens e espíritos. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas? A mediunidade, desenvolver a mediunidade, então seria o quê, né? Rituais ou pelo poder misterioso. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental de coisas e fatos do mundo espiritual que nos cerca e nos afeta, como as suas vibrações afetivas e psíquicas. É a faculdade ou a aptidão que possuem certos indivíduos, determinados médiums, de servirem de intermediário entre o mundo físico e o espiritual. A mediunidade é dada sem distinção a fim de que os espíritos possam, levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre e ao rico, os virtuosos para os fortalecer no bem e os viciosos para os corrigir. Mediunidade é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium é aquele que constrói boas qualidades, morais e constantemente cultiva bons pensamentos, possui o hábito da oração e da leitura. Dessa maneira, a mediunidade é a condição natural do homem, uma faculdade geral da espécie humana, que se revela em dois campos paralelos de fenômenos. Olha aí, estamos entrando no tema. Os anímicos, que são os fenômenos mediúnicos com a maior influência do espírito do médium em relação, na relação entre as duas esferas, como nos casos de evidência. E outros fenômenos que são os de origem espírita, como dizem aqui, são fenômenos mediúnicos, quando na relação a uma atuação direta do espírito desencarnado, que é a alma, né, sobre o encarnado, como ocorre na audiência e na psicografia. A mediunidade sempre está associada a um outro fator que eu falei no começo da conversa, que é a mistificação. A mistificação são os escolhos mais desagradáveis da prática espírita. Mas há um meio de evitá-los, o de não pedires ao espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Desde que não vos afasteis disso, jamais sereis enganados, pois não há duas maneiras de compreender a verdadeira moral, aquela de que todo homem de bom senso pode admitir, mesmo que o homem nada peça nem equivoque sobre mistificações, se aceitarem o que dizem os espíritos mistificadores. Essas almas que ficam aí, se passando por fulano e beltrano, né? Se o homem recebesse com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo, essencial do espiritismo, os espíritos levianos não o enganariam tão facilmente. Mas aí entra aquela questão do ego, né? Essas coisas que eu me habituei a ver e cai fora. E o terceiro aspecto, já falamos de mediunidade, vamos falar de mistificação e vamos explicar o que é mistificar. Mistificar quer dizer enganar, trapacear, burlar, tapear, iludir, iniciar alguém nos mistérios de um culto, torná-lo iniciado, abusar da boa fé. Mas presta atenção, tornar iniciado não é mistificar, né? Estão vendo bem separado. Do que se conclui que só é mistificado aquele que merece. Aí nós entramos agora, explicamos mediunidade, explicamos mistificação, explicamos mistificar e agora nós vamos explicar um pouquinho sobre animismo. Nós estamos lá na introdução, como o Jorge faz, como a gente faz nas quintas-feiras no programa. Leva um bom tempo na introdução, né? Que é de extrema importância. Animismo vem de ânima, que significa alta, alma. É o sistema fisiológico que considera a alma como causa primária de todos os fatos intelectuais e vitais. Isto é, expõe o fenômeno anímico como a manifestação da alma do médium. Portanto, é a alma do médium pode manifestar-se como qualquer outro espírito. Deixa eu ir corrigindo o português aqui que eu vou disponibilizar o texto para vocês, né? Desde que goze de certo grau de liberdade, pois recobra os seus atributos de espírito e fala como tal e não como encarnado. Para que se possa distinguir se é espírito, se é o espírito do médium, olha aí, vamos prestar atenção, ou outro que se comunica, é necessário observar a natureza das comunicações, através das comunicações e da linguagem. Outro grande engano é confundir animismo com mistificação. Na verdade, a questão do animismo foi de tal maneira inflada, além de suas proporções, que acabou transformando-se em verdadeiro fantasma, uma assombração para espíritas desprevenidos ou desatentos. Muitos são os dirigentes que condenam sumariamente o médium pregando-lhe o rótulo de fraude ante a mais leve suspeita de estar produzindo fenômeno anímico e não espírita. Isso que eu estou lendo aqui é muito raro. A maioria dos dirigentes, dos que eu conheci em lugares que eu frequentei, era conivente com a mistificação. Creio oportuno enfatizar aqui que em verdade não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados em nosso contexto terreno precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, do espírito encarnado, e portanto manifestações anímicas, manifestações anímicas da ânima, da alma. A conclusão que chegamos é que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. Repito, não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. Existem também manifestações de animismo puro, ou seja, comunicação produzida pelo espírito do médium sem a participação de outro espírito, encarnado ou desencarnado, que pode ocorrer num processo espontâneo de regressão de memória. Existem fraudes de médiums e de espíritos que nada tem a ver com o animismo e o mediunismo. Pode ocorrer o desejo de promoção pessoal e de grupos. Existem a dos espíritos que usam nomes falsos para desequilibrarem aqueles que se esquecem de estudar e julgam assim seres superiores aos demais. Devemos conservar a humildade e agradecer constantemente a oportunidade de servir. Essa é a primeira parte que eu trouxe para vocês e agora nós vamos ver o que a turma escreveu aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho para... Se vocês prestarem atenção, né? A Jeanne Keller também está aqui. Bom dia, Jeanne. Bem-vinda ao nosso grupo aqui. André, tenho muitas dúvidas principalmente entre as práticas da Umbanda e do Espiritismo. Nunca frequentei nenhuma das duas. Eu frequentei ambas. A qual não tem mais a ver com práticas da Lemúria. Nilta diz que a HPB falou sobre a mediunidade e seus perigos. Diz ainda evitar com vontade positiva estudo, atividade e trabalho. A Nilta ainda diz as maneiras de evitar a mediunidade e seus perigos tal como recomenda a HPB vai repondo aos poucos o que se perdeu como a vitalidade e outros trazendo prejuízo à saúde. Nem todas as comunicações são falsas, mas como não somos educados espiritualmente, ou seja, na mente intuitiva, poucos os contatos são reais e por isso não devemos exercer a mediunidade. As almas devem ir para o seu lugar de direito e purificar-se para ele tal, tal, tal. Não deu para completar porque o texto é muito grande. Então tá. O Jorge está só aqui na escuta. Mas nós já falamos isso diversas vezes no programa Vida Inteligente, dessas questões, com o que se comunica, inclusive muitas comunicações você acaba se comunicando com aquilo que você criou ou o seu grupo criou. Você deseja tanto uma coisa, você pensa tanto naquela coisa que você cria aquela coisa e depois você fica limitando aquela coisa e você pode conversar com essa coisa que você mesmo criou. Então é isso aí. Isso aí foi falado no programa Vida Inteligente e não é por mim, não. Então vamos lá. Como eu disse que hoje você estava em um aprendizado muito legal, então vamos visitar agora para um outro prisma. A Márcia disse que eu também frequentava ambas há pouco tempo, mas não frequenta mais. Bom, você deve ter suas razões de não frequentar. E eu quando eu frequentei e digo de boca cheia aqui, eu gostava daquilo, principalmente da Umbanda, que é muito mais do que isso que a gente vê. Até já falamos com o Jorge na semana passada, se alguém lembra, nós falamos do Aum, Aum Banda, Aum, que é o Om Universal, o som de tudo, como disse o Jorge. Então tem coisas mais profundas aí, mas o ser humano sempre acaba lidando errado com as coisas e desvirtuado. Animismo, eu vou falar sobre o conceito de animismo agora, olha, trabalho espetacular, sem autoria, não tem autoria, antes que alguém me pergunte, e vai assim para o nosso site logo mais, autor anônimo disso. O animismo é a comunicação da própria alma do médium. Olha que importante isso, não é, Lígia? Você que é, conhece bem isso? Em todas as comunicações mediúnicas é necessário levar em consideração o fator anímico. todos os médiums possuem problemas anímicos, ou seja, dificuldades provenientes de seu próprio espírito e personalidade. Espírito e personalidade, né? Espírito e alma, olha aí. É comum que essas anormalidades emocionais ou psicológicas aflorem durante o transe mediúnico. A alma do médium também pode comunicar-se, comportando-se como se fosse uma outra entidade espiritual. Olha que lindo! O animismo também pode ser considerado a influência que a alma do médium exerce sobre as comunicações dos espíritos. Esse é o conceito de animismo. Se surpreenderam? Aguardem! O fenômeno anímico. O fenômeno anímico, portanto, na esfera de atividades espíritas, significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos desencarnados quando ele impõe nelas algo de si mesmo à conta de mensagens transmitidas de Alentum, tendo neste caso manifestado apenas os seus próprios conhecimentos que se encontravam latentes no inconsciente. Assim, quando se afirma que determinada comunicação mediúnica foi puro animismo, quer-se explicar que a alma do médium ali interveio com exclusividade, tendo ele manifestado inconscientemente apenas os seus próprios conhecimentos e conceitos pessoais, embora depois os rotulasse com o nome de algum espírito desencarnado. A gente não acredita naquilo que a gente faz, a gente tem que dizer que foi fulano, beltrano, cicrano que escreveu aquilo. Fica mais bonito, mais pomposo, alimento o ego. A interferência anímica inconsciente por vezes é tão sutil que o médium é incapaz de perceber quando o seu pensamento interferiu ou quando é o espírito comunicante que transmite ideias pelo contato perispiritual. Daqui a pouco eu vou continuar aqui. A Newton escreveu um monte e depois eu leio. Animismo significa intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações espíritas. Quando a pessoa entra em transe, o seu perispírito se desprende e adquire as propriedades mentais iguais às do perispírito de um desencarnado. Ou seja, o inconsciente fica com a atuação menos intensa ou deixa de existir e os conhecimentos adquiridos em outras vidas passam a ser lembrados, podendo, nesse caso, manifestar os seus próprios conhecimentos que se encontravam latentes no inconsciente. Essa manifestação da própria alma repito, chamamos de animismo. Abraço, Jorge, até amanhã, meu querido. A causa dos fenômenos anímicos. A causa encontra-se nas propriedades do perispírito que pode desdobrar-se e atuar fora do corpo físico. O termo animismo vem do latim anima, que quer dizer alma, originados da própria alma do médium ou sensitivo, através do desdobramento do perispírito ou corpo espiritual. O animismo prova o espiritismo e de tal modo sem o animismo ou o espiritismo careceria de base. Olha que importante. Muitas vezes, muitas pessoas que conhecem, inclusive o próprio irmão que estava aqui na sala até pouco, Jorge, você ainda está? Ele sempre enfatizou que o nome do espiritismo deveria ser animismo. E agora, hoje, vocês vão entender por quê. É isso que nós estamos trazendo para vocês. E agora, vamos comparar espiritismo e animismo. Para explicar o conjunto dos fenômenos supranormais, o animismo e o espiritismo são indispensáveis e não podem separar-se, pois são efeitos de uma causa única, o espírito humano. O animismo demonstra que, pela capacidade de desdobramento do perispírito, a alma do encarnado pode realizar, embora menos bem, o que realiza um espírito desencarnado, que nesse caso é a alma, já falei, estamos lendo como espírito, mas é alma, obedecendo as mesmas. Os fenômenos anímicos de desdobramento espiritual podem ser um, fenômenos de telepatia, transmissão de impressões à distância, fenômenos telecinéticos, desdobramentos de objetos à distância, fenômenos telefânicos, aparições à distância, fenômenos teleplásticos, formação de corpos materializados, isso se fazia muito no passado, na Atlântida, e ainda continua se fazendo dentro da grande fraternidade branca, mas aqui é visto por uma outra forma e nós estamos fazendo outro tipo de comparação. O animismo ocorre também nos casos de auto-obsessão, olha só, auto-obsessão, quando o próprio subconsciente da pessoa traz as situações desequilibradas do passado, veja quanta coisa importante. Tese animista, pera, Jorge, deixa eu aproveitar antes que ele saia, Jorge, se me permitem, tem um livro inexistente na superfície hoje, chama-se Agruchaga Parikari, de onde, foi de onde o Alain, Alain Rivail, assim, como é que é o nome? É isso aí, o Rivail, tirou os princípios que nortearam a criação do espiritismo, Jorge, como é que, a história é essa? E onde é que ele foi buscar isso? Como é que ele teve acesso a esse livro que não existe na superfície? Não sai ainda sem responder essa? Como é que ele teve acesso a esse livro aqui, que não está na superfície, o Rivail? Ah, já saiu, ele vai ficar devendo amanhã, eu pergunto para ele no programa. Anotem esse negócio aqui, Salva e Olíja, que eu quero pesquisar depois. Agruchaga Parikari. Bom dia a todos, Viviane, bom dia. Então vamos seguir aqui, porque o texto é longo, como eu disse para vocês, mas de extrema importância. Eu sei, o Rivail sim, intuitivamente. Conheço, o nome dele é mais comprido que esse, Alain Rivail, não tem nada. O animismo e os médiuns iniciantes, particularidades do desenvolvimento mediúnico. Vamos lá, para vocês entenderem toda essa coisa. Nós não estamos combatendo nada, nós estamos explicando. Como eu disse, vai ajudar muito o médium. Um dos fatores que mais preocupam os médiuns iniciantes é o animismo. Como estão começando, é natural que sintam insegurança quanto a atividade que vão desenvolver. Perfeitíssimo. No começo, se a comunicação for obra do espírito do próprio médium, o animismo, não haverá qualquer problema, pois o objetivo é quebrar sua timidez e o constrangimento. O animismo costuma apresentar-se intenso em quase todos os principiantes. Depois que o passar do tempo, sua influência nas comunicações cai para níveis aceitáveis. Existem casos em que a influência da alma do médium é tão elevada que o torna improdutivo como médium. Escutem isso. Existem casos em que a influência da alma do médium é tão elevada que o torna improdutivo como médium enquanto seu espírito não for tratado e equilibrado. isso é uma parte bacana porque como eu passei e como eu militei durante muito tempo esquece-se muito de tratar e equilibrar o médium. Bota ele para trabalhar faz umas doutrinas essas coisas mas a maioria peca nesse aspecto tratar e equilibrar o voluntário que vai trabalhar numa instituição. o dirigente deverá fazer a orientação doutrinária como faria em qualquer situação de desarmonia moral. Vencida essa barreira o intercâmbio verdadeiro será bem mais fácil de se estabelecer. Frequentemente escreveu uma alma vamos lá uma alma escreveu o seguinte não vou nem dar o nome aqui depois vocês lêem. Frequentemente pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas mergulhadas nos mais complexos estados emotivos quais se personificassem entidades outras quais se personificassem entidades outras quando na realidade exprimem a si mesmas como a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam em outras épocas. Continue escrevendo a alma nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações em vez que são em si próprias espíritos sofredores ou conturbados quanto quaisquer outros que se manifestem exigindo esclarecimento e socorro isso são as pessoas encarnadas tá? Sérgio Lippino tá isso. Podemos concluir pois que muitos médiuns com excelente potencial de realizações e serviços ao próximo podem estar desastradamente rejeitados pela simples e dolorosa razão de que não foram atendidos com amor e competência na fase que viviam conflitos emocionais mal compreendidos. Eu não tinha lido isso e acabei de dizer antes de ler isso aqui existe um abandono para os voluntários que trabalham nessas instituições. e eu defendia isso dependendo do que eu acredito ou não eu sempre defendi que o verdadeiro necessitado é aquele que trabalha em favor do próximo não quem vai buscar socorro quem vai buscar socorro é instrumento de você de você ajudar mas o verdadeiro necessitado é quem trabalha nisso digamos assim um médico vão fugir sair do espiritismo o médico é o verdadeiro necessitado não o paciente que vai procurar mas isso um dia vamos ter uma consciência e um entendimento melhor nós vamos absorver melhor essa questão e aí o ego vai estar mais controlado alguns dirigentes recomendam que o animismo deve ser evitado olha que estupidez porque causa perturbações e fomenta a descrença desvirtua o bom andamento dos trabalhos dá lugar à mistificação e permite que o médium continue no erro isso não é bem assim se no início o médium não tiver oportunidade de ir para a sua mente espiritual e aprender a distinguir o que é seu com o que é de outro espírito poderá criar bloqueios para a vida toda então o cara é cerceado realmente é tem que ser assim você fica com a mão assim você fecha o olho você não respira espera acontecer só que o cara fica esperando e nunca pode ser ele próprio porque sempre tem alguém dirigindo o cara ali sem deixar ele ser ele mesmo diz aqui que poderá criar bloqueios para a vida atua imagina então uma pessoa dessas toda insegura trabalhar em favor do próximo pô elementar o fenômeno anímico não constitui tabu nem se apresenta como fantasma aterrador que é preciso exorcizar deixa eu passar isso aqui que vocês vão ler direito a dificuldade do médium distinguir do transe quando é o seu eu ou de um espírito as sensações e ideias que ele sente eu estou falando eu tenho certeza que muita gente aqui está atenta ou vai se lembrar porque atuou nisso aqui tenho certeza absoluta o médium é criatura demasiadamente sensitiva centro de convergência de inúmeros fenômenos do mundo oculto de que participa mas em geral ignora é a porta entreaberta entre os planos físico e espiritual e dificilmente ele distingue no limiar do transe psíquico quando é a sua emotividade a sua formação intelectual ou o seu temperamento psicológico que o domina nesse momento a pergunta vem como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou se é de outro espírito então diz aqui que é pela natureza das comunicações estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás o médium tendo consciência do que fala ou escreve é naturalmente elevado a duvidar em sua faculdade então por exemplo eu estou aqui falando alguma coisa mas eu estou consciente eu estou inteiro aqui então eu começo a duvidar será que sou eu? será que não sou eu? mas se sou eu mas isso eu não conhecia de mim então eu começo a duvidar da minha dificuldade da minha faculdade como diz aqui não sabe se a vontade de falar ou escrita é dele mesmo ou de algum outro comunicante mas ele não deve absolutamente inquietar-se com isso e deve prosseguir apesar da dúvida observado com cuidado a si mesmo facilmente reconhecerá nos escritos muitas coisas que não lhe pertencem que são mesmo contrárias aos seus pensamentos eu tenho uma história fabulosa que eu já contei posso contar hoje aqui de novo prova evidente de que não procedem de sua mente que continue pois e a dúvida se dissipará com a experiência eu vou colocar aqui uma experiência que eu já coloquei um dia e ela se apresentou aqui eu tenho que falar compartilhar de novo me desculpem aqui enquanto eu não paro depois nós vamos voltar vamos chegar e nós vamos conversar aqui eu levei pessoas para o Peru , Machu Picchu e todo aquelas o Vale Sagrado gente por três vezes numa dessas eu já contei aqui quem lembrar a paciência eu levei um médico psiquiatra psiquiatra cujo pai também é psiquiatra e eles tem uma rede de clínicas no Rio de Janeiro clínicas casas de repouso essas coisas e ele mesmo disse para mim que as clínicas deles os hospitais deles disse aqui é o seguinte tem dinheiro interno não tem não tem não tem caridade não tem coisa nenhuma e assim e ele encontrou numa dessas viagens e ele foi para o Egito com a namorada dele sempre uma vez por ano viajava essa aqui ele estava indo comigo no Peru e ele entra numa pirâmide e quando entra nessa pirâmide ele só lembra que acordou fora da pirâmide e a namorada dele disse que ele começou a gritar começou a falar uma língua estranha e que a segurança da pirâmide botou ele para fora e a partir desse dia esse materialista esse médico esse que nunca pensou em fazer absolutamente caridade alguma isso me diz de boca cheia me diz de boca cheia começou a incorporar não sei como é que é esse processo de incorporação começou a incorporar uma pessoa um homem que ele exigia que ele atendesse outras pessoas e que ao contrário dele da personalidade dele tudo isso aqui pedia que ele fizesse todas as coisas gratuitamente e assim foi e ele veio todo temeroso para mim esse médico temeroso não cheio das dúvidas e se perguntaram o grego você pode me dizer por favor se eu estou louco ou se isso pode estar realmente acontecendo e aí em Machu Picchu em Machu Picchu na cidadela um dos lugares escondidos ali atrás da cidadela ele se manifestou lá também e a gente pôde ver a veracidade daquilo que aconteceu com esse médico ele teve que alugar um lugar tirar um dia da semana dele para atender pessoas necessitadas gratuitamente e quando aquele ser ia embora da incorporação dele voltava a ser aquela pessoa então alguma coisa tem alguma coisa tem e é fácil você discernir o que é verdadeiro ou não para evitar a viciação anímica o médium necessita estudar e procurar distinguir quando realmente é o seu espírito que comunica ou quando se trata de uma entidade de além nessa convivência entre encarnados e desencarnados a influência é tão sutil que não conseguimos muitas vezes estabelecer uma separação do que é nosso próprio e que é dos espíritos portanto entre nossas ideias e imagens mentais podem estar disseminadas ideias e desejos de outros espíritos ou homens sem que disto nos apercebamos é super comum isso é mais comum do que vocês imaginem somente quando conhecemos nossos pensamentos e sentimentos saberemos distinguir quando a diferença do que é nosso ou de outra pessoa ou de espíritos ou homens da mesma forma temos que conhecer o que está em nosso inconsciente para sabermos distinguir o que é do nosso inconsciente e o que é espiritual é natural que todo médium passe no início não aconselhamos se procure eliminar deliberadamente o fenômeno anímico no intercâmbio espiritual pois isso ainda dificultaria mais ainda o desenvolvimento mediúnico é natural é natural que todo médium passe no início do desenvolvimento pela fase do animismo ou podemos dizer que chega praticamente ser necessário o médium passar por esta fase antes de se tornar médium psicofônico ou psicógrafo digamos assim não aconselhamos não o animismo e a mistificação agora nós entramos numa fase importante existe uma diferença muito grande olha só animismo e mistificação Hélio Couto diz que todas as palestras dele são canalizações o problema é saber se é ele quem fala ou não aquelas coisas é óbvio que é ele as pessoas preferem aludir a outras diferença entre animismo e mistificação precisamos distinguir animismo de mistificação que são dois fenômenos completamente diferentes um dos maiores obstáculos para divulgação e aceitação do espiritismo é a mistificação que é o ato do médium ou de uma entidade se comunicar pela escrita ou pela palavra enganando os presentes animismo é o fenômeno produzido pela própria alma do médium e desde que espontânea sempre válido difere da mistificação que pressupõe engodo engano dolo mentira e que pode ser produzida por espíritos desencarnados bem como também pelo próprio médium consciente ou inconscientemente na mistificação sempre existe o desejo de enganar trapacear dar características de verdade ao que é falso e diz também o texto que devemos evitar de pensar que os médiums estão de má fé não podemos nos precipitar em acusá-lo de mistificar o de má fé pois isso pode acontecer com os mais excelentes medianeiros do além quando o médium não tem o intuito de enganar os que ouvem não podemos entender como se fosse mistificação inconsciente a comunicação anímica decorrente da falsa suposição íntima de a criatura julgar-se atuada por espíritos por cujo motivo transmite equivocadamente suas próprias ideias a mistificação é fruto da má intenção a comunicação do médium completamente anímico não pode ser interpretada como mera mistificação inconsciente quando ele não tem o intuito de enganar deliberadamente aqueles que o ouvem nem todos abusam do animismo sob propósitos condenáveis ou para fim vaidosos pois cujo motivo não aconselhamos a desistência do desenvolvimento mediúnico só porque a interferência do médium perturba a transparência cristalina das comunicações dos espíritos encarnados isso é um problema seríssimo em todas as casas não muda apesar de eu estar fora e eu ainda ouço eu converso com pessoas que participam de instituições e a mesma coisa o animismo e as intuições mais um aspecto importante calma que nós já estamos chegando no final paciência mais um pouquinho que é extremamente importante a gente falar sobre isso os elos vazios durante as intuições e as comunicações a intermitência por vezes ocorre na comunicação do médium visto que um certo momento dos seus guias ou protetores o deixam falar sozinho obrigando-o assim a mobilizar urgentemente os seus próprios recursos intelectuais e apurar o mecanismo da mente a fim de não deixar as mensagens sem sentido sob a direção e o controle do guia do médium os espíritos comunicantes suspendem então o fluxo das ideias que lhe transmitiam pelo cérebro perispiritual o qual é obrigado assim a unir os elos vazios da comunicação demonstrando até que ponto é capaz de expor a mensagem espiritual sem distorcê-la ou fragmentá-la na sua essência doutrinária isso tudo que está sendo dito aqui é que se existe alguma comunicação da banda de lá para cá ela impreterivelmente vai ter que passar pelo consciente do instrumento do aparelho chama do que quiser cavalo aquilo que está recebendo a comunicação e diz aqui o texto quer dizer que muitas vezes que os comunicantes deixam de propósito para que você próprio dê sentido a essas coisas então fique atento é muito difícil muito difícil você estar atento ou se existir você trazer a pureza de uma comunicação de uma banda de lá espíritos protetores diz aqui usam desse recurso de aproveitamento anímico para aperfeiçoar os médios essa ação imprevista que é de interromper a comunicação que obriga o médio a convocar todos os seus valores intelectivos e morais para fazer a cobertura na fuga do pensamento do espírito comunicante é algo parecido aquilo que acontece no orador desprevenido isso acontece muito e obrigado a falar em público o qual se vê obrigado a rapidíssima aceleração mental para não cometer fiasco é aqueles brancos que dão eu já tive nossa muitos e muitos e muitos brancos que às vezes você perde o fio da meada embora nesse inopiado recurso inopinado recurso da guia constranja e atemorize o médio pouco a pouco adquire ele o treino preciso para prelecionar de improviso e compensar o vazio das ideias que compõem a sua comunicação mediúnica não demorando a ser elemento útil e capaz de atender a qualquer momento a necessidade de orientar e servir ao próximo vamos ver mais um pouquinho o texto na íntegra eu vou deixar para vocês eu quero ir aqui vamos para essa parte que é importantíssima para a gente finalizar e depois vocês vão ler o texto na sua íntegra cuidados com o animismo o animismo ocorre no animismo ocorre a revelação do caráter do médio para evitar a viciação anímica o médio necessita conhecer-se estudar e procurar distinguir quando realmente é o seu espírito quem comunica e quando se trata de entidade do além além de se conhecer precisa aprender a trabalhar o ego no fenômeno anímico o médio pode revelar o seu temperamento psicológico as suas alegrias ou aflições seus conhecimentos ou sua ignorância as suas manhas sonhos ou derrotas quando o médio é desajustado pode nesse caso se manifestar por um transe conturbado e assinalado por cenas dolorosas geralmente é isso que eu estou falando o médio chega geralmente os trabalhos são noturnos as pessoas vêm do seu dia atribulado com seus trabalhos seus problemas as suas contas tudo isso aqui e entram para trabalhar como é que pode trabalhar direito a pessoa que chega trazendo dentro da instituição para atender outras pessoas todos os seus problemas juntos e não existe um filtro não existe um trabalho vocês pensam que é simplesmente fazer uma oração lá e não sei o que aquela oração mecânica que a gente faz aqui tudo pronto está tudo pronto não é assim não é assim algumas vezes o médium anímico transmite suas próprias ideias fatos mórbidos que impressionaram na infância ou mesmo as cenas trágicas vividas em experiência e existência pregressa como se fosse história de espíritos infelizes desencarnados olha só existe caso que o médium é muito sugestionável de sua vida profana a ponto de estigmatizar com facilidade a sua mente indisciplinada a notícia trágica no jornal do dia sem cogitar se ela pode ser verídica ou duvidosa então a noite na sessão olha o que eu acabei de dizer que coisa então a noite na sessão mediúnica as imagens nutridas pela sugestão dominam a mente do médium trazendo fazendo descrevê-las a guisa de acontecimentos verídicos quando não estuda e não conhece a si mesmo facilmente lhe há de tomar por manifestação de espíritos desencarnados tudo aquilo que se patenteia à superfície de sua mente e sob a influência de qualquer clima catalisador do animismo e finalizando aqui as palavras falta de preparo do médium prejudica os trabalhos mediúnicos o Jean Vanellan é meu amigo esse é uma pessoa seríssima mas falta de preparo do médium prejudica os trabalhos mediúnicos os médiums em grande parte devotam-se forçosamente à prática mediúnica porque vivem acicatados pela necessidade de se desenvolverem com o fito de recuperar a saúde ou livrar-se de incômodo ou pressão psíquica que os atua como em mente olha só a maioria dos médiums vão lá para cuidar de coisas próprias resolver problemas pessoais falta-lhes de início o sentido heroico de renúncia dos seus interesses pessoais o prazer de servir ao próximo ou o ideal de divulgar a sua atenção vamos lá estamos terminando eis porque na falta de outros recursos benfeitores encarnados já se dão por muito satisfeitos quando conseguem operar através de médiums de boa vontade laboriosos sem complicações embora ainda não sejam donos de grande preparo e aqui deixa eu finalizar tem umas conversas conclusões então sobre o animismo essa é a parte final em se definindo animismo como a narrativa de fatos atuais ou passados que repontam do inconsciente do médium para o consciente podemos dizer que a princípio quando não educados os candidatos ao exercício da mediunidade são anímicos em sua grande maioria quando não educados e a maioria deles não é educado não adianta ficar fazendo cursinho essas coisas todas aí fechando os olhos espalmando as mãos que vai resolver como são os espíritos imortais em longa excursão pelos cenários terrestres vivendo tempos de paz e de discórdia é natural que muitos eventos nos marquem emocionalmente registrando-se de maneira férrea nos arquivos do inconsciente sob a influência do desprendimento do perispírito ocorrerá uma catarse de situações cristalizadas na mente espiritual gerando uma ponte inconsciente consciente podendo ser externado com aparência de realidade atual aquilo que foi vivido mas não esquecido ou superado a doutrinação deve ser exercida como se realmente se ali estivéssemos em contato com um comunicante desencarnado trazido para o atendimento fraterno no entanto estaremos falando diretamente ao espírito do médium que portanto cristalizações e difícil neutralização que todos nós temos sofre através das reminiscências afloradas o drama a que estava vinculado como vimos é normal interferência do próprio médium no ciclo no início do desenvolvimento no entanto o dirigente deve estar atento sempre a fim de evitar a viciação através de comunicações puramente anímicas continuadas ou seja ele está comunicando coisas do próprio inconsciente dele como se fosse um outro espírito comunicante também vimos que há sempre animismo nas comunicações mas este tende a diminuir nos médiums envolvidos com estudo e equilíbrio esse período de animismo varia de aprendiz para aprendiz conforme sejam as marcas emocionais que transporta o gênero não influi muito um estigma é sempre o estigma acontecimentos de todos mas que deixaram saudade nostalgia ansiedade misto de ternura e tristeza também são arrancados do inconsciente pela ideia indutora que estabeleça uma sintonia com o que foi vivenciado concluindo dizemos o seguinte nem todos os médiums são anímicos sensacional esse texto já vou disponibilizar para vocês desculpem essa coisa longa e nossa eu gostei de ter lido isso porque me esclareceu muita coisa o Cesar diz o seguinte que o Wagner Borges que é meu amigo e o Valdo Vieira aparentam ser pessoas sérias que falam muito sobre mediunidade será que eles tem conhecimento dessas coisas ou algum tipo de má-fé como é que eu posso eu não posso julgar ninguém e eu não sei se eles tem conhecimento disso devem ter o Wagner é meu amigo já vai estar comigo no Congresso da Curitiba que agora é em novembro a Liza já vai embora o Valdo está falando aqui o que alguém tinha falado que eu tinha disse que HPB fumava porque era um modo de se manter aqui na terra devido a sua evolução é diz que fumava para se manter aterrada uma coisa deixa eu ver aqui que a Renata diz Renata disse que Pablo volta de não presta porque ela fumava Renata autoconhecimento verdadeiro profundo que por sinal muito trabalhoso é fundamental para o dito médio olha esse aqui foi deixa eu ver tá é síntese foi isso foi lá só para ser para ser sincero que o o meu amigo Jean Vanellan que é uma pessoa de extrema cultura uma pessoa humilde uma pessoa com consciência que quando ele fez todas aquelas previsões que eu fiz até gravei um vídeo com ele em Curitiba que está aí disponibilizado o Jean Vanellan no Vida Inteligente ele disse que o interpretou mal e o erro de comunicação ele não sabe mas tudo que ele faz é de boa fé vocês podem ter certeza de mistificação nem coisa nenhuma então pessoal Pablo Augusto Márcia Alexandre Rosiane Peso que está aqui olha a Rosiane a Rosiane conhece muita coisa do que nós falamos aqui também César André Leung está quietinha aí Heloneida Luiz de Curitiba Renata Tony Bumble Viviane Luiz Fabiano Valsir Jane Keller Lígia Cláudio Minoro Nilta nossa deve ter estourado aqui a audiência hoje aqui Simone Francisca Márcia Pereira Walter Santos e o Grego que vos falam então não digo que sejam mais ou menos evoluídos o que é assim na minha opinião realmente não podemos julgar ninguém aqueles que tem mediunidade desenvolvida já mostram que tem condições de trabalhar com isso mas releia esse texto aqui Márcia Márcia para você ver essa questão da mediunidade desenvolvida tem muita coisa que nossa muito importante o que está escrito aqui projeção das coisas que estão na gente e a gente joga aquilo lá como a gente quer resolver a gente traz a Tony acha que está está sendo um espírito comunicante mas é o teu espírito comunicante o teu ânimo a tua alma que está botando aquilo para fora pois que tem que separar animismo de má fé de mistificação então é isso aí pessoal nossa foi muito para minha cabeça hoje eu vou até reler esse texto eu acho que todos nós devemos reler eu falei que a gente ia se estender o assunto é muito sério as pessoas devem ler esse texto desarmadas sem preconceito algum como eu disse no começo do programa esse texto é para ajudar todo mundo não é para denegrir não é para esculachar não é para fazer desacreditar qualquer coisa simplesmente no sentido do entendimento porque se houver entendimento tudo isso que nós lemos nossa as coisas vão melhorar barbaridade para todo mundo ok é o César captou bem muito puxado foi puxado mesmo muita informação séria nesse texto e quem tiver paciência que o leia que vai absorver muita coisa um fraterno abraço e um feliz já estou postando o texto tá 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 Obrigado.